Música Fala galera do The Riders, beleza? Celito Júnior, correspondente do The Riders e mecânico da Rádio Dream Motorcycles Hoje é a entrega da Breakout, projeto Breakout Música 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 Esse projeto da Breakout aí, a gente já vem elaborando ele há algum tempo O Daniel, que é o proprietário dela, nos solicitou um estilo mais modernista da moto, né? Então a gente fez a pintura inteira da moto, fizemos um blackout no motor Escurecemos tudo que tinha de cromado, rebaixamos a moto, remapeamos a moto Substituímos pisca, farol, espelho Fizemos um projeto nervoso nela, confira as imagens agora Música 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 Fala galera do The Riders, tudo bom? Meu nome é Daniel, eu sou o proprietário, feliz proprietário dessa Breakout Que foi um projeto desenvolvido aqui na Hard Dreams, junto com o Celito, com o Jorge, com a Lizzie e com a Gabi Queria agradecer demais eles, foram excepcionais e fizeram esse projeto aqui do nada A gente veio com uma ideia e deixei na mão deles, eles me torturaram uns bons meses aí pra ter essa surpresa maravilhosa no dia de hoje E realmente quando eles tiraram a capa foi uma emoção grande e foi muito mais do que eu esperava Eu sabia que ia ser legal, que ia ficar bonita, mas jamais achei que ia ficar como ficou Então mais uma vez agradecer a galera do The Riders, Hard Dreams, Celito, Jorge, essa turma é demais E eu tô emocionado até aqui, valeu galera, obrigado, um beijão, até mais Música Música Salve pessoal do The Riders, aqui eu falo o Jorge, sou um dos proprietários aqui da Hard Dreams E hoje a gente tá aqui pra entregar a Breakout do Daniel, é uma Breakout de 2015 Que era bem comum, era um cinza essa moto e recebeu uma roupa, não só uma roupa, mas uma série de acessórios diferentes A gente começou pensando no que o Daniel queria, em como ele gostaria de apresentar a moto dele, qual era a ideia que ele tinha Ele não tinha uma ideia bem formatada, a gente ajudou ele a formatar essa ideia Nós tivemos inspiração dos projetos dragsters americanos Então é uma moto que ao mesmo tempo que ela é discreta, por não ter tons que chamam a atenção, ela é muito rica em detalhes O aço é escovado, é uma pintura em aço escovado, arremetendo A gente trabalhou com três tons, além do aço escovado, a gente tem faixas em vermelho, dourado e o preto de fundo Nas rodas recebe um preto black piano, pra escurecer essas rodas e trazer toda a atenção pro paralama dianteiro Que é um paralama trabalhado, símbolo da Skull da Harley, seguindo as mesmas linhas das faixas em três tons O tanque, ele recebeu um pequeno lift no tanque, é um negócio que não é muito comum nesse estilo de moto Mas o projeto pediu pra que as linhas acompanhem uma fluidez A parte de trás do paralama, a gente manteve o corte original do paralama, é um corte muito bonito esse corte da Breakout A gente só fez algumas técnicas de pintura pra quê? Pra dar uma sensação que o pneu é um pouco mais largo É um pneu 260, a gente gosta desse pneu 260, a gente acha bonito esse pneu 260 A parte das lanternas foi toda repensada, desde as lanternas, os piscas dianteiros, como o pisca traseiro O pisca dianteiro recebeu um par de LED produzido pela gente aqui O pisca traseiro recebeu uma faixa de LED, uma lanterna de LED inteira, com função 3 em 1 E as pinças foram a cereja do bolo As pinças receberam dourado, junto com os cabos de vela que são produzidos aqui pela Hard Dreams E esse é o projeto Tem sua ideia Tá com vontade de dar uma mexida na sua moto Pode ser a cor do parafuso, ou a roupa inteira, ou o projeto inteiro A gente faz Traz pra cá, vamos sentar, tomar um café A gente prepara o seu projeto numa imagem pra você Trabalha em todos os detalhes, orça e executa Beleza? Galera do The Hiders, um abraço mais uma vez e até a próxima Tchau! 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 Tchau!